Bom galera, hoje a gente vai entrar em um lugar mais perigoso que a gente já foi na nossa vida, só que assim, a gente escolheu um dia bom né, pode ver que tá chovendo, então a gente vai passar meio que despercebido, a gente tá entrando aqui no meio da floresta, tá ligado com a 4x4, aqui na frente galera, tem uma casa abandonada que a gente vai parar ali e explicar pra vocês tudo certinho e ver como é que tá o terreno. A missão de hoje galera, a gente entrar naquela casinha no lago, nossa aí eu já caguei com o vídeo, fazendo suspensos não dá certo galera, sim, vou tentar fazer a primeira trilha com a caminhonete, no meio dessa floresta aqui ó, a gente já tá chegando na primeira casinha, só que assim ó, é tudo cercado de arame, você trouxe aqui o like que eu te pedi? Tem um alicate, tá um martelo, tá um alicate, eu pego melhor o Romildo passar pra ti, pra não ficar pro Romildo, é? É, eu que sou a responsa aqui né, pega aí e fala que é você. Daqui que é meu então, tá na caçamba. Aí tem um pacão aqui. Depois que eu parar eu mostro pra vocês o que que é. E tem aqui ó. Retorno, ah os mantimentos galera. Mantimentos né. Já me dá uma bolacha dessa aqui que... Galera, é um doce bom né mano, só que quando a gente vem pra cá que a gente acha né. Lá na cidade só tem chocolate, essas... É, é, toda embalagem com data e não sei o que, esse aqui faz 10 anos que tá ali. É bom. Verdade, ô bom pra caralho galera. No ano passado, esse toque do ano passado. Mas meu assim é bom né, não estraga. Nossa equipe tá tudo uniformizado né. Tô. Tinha na cachoeira, mas daí acabou que não fomos porque mano, era muito tarde lá, tem segurança. E a gente ia acabar se incomodando. Sai reto Romildo? Sai a casinha ali ó. Ali ó, já passou? É atrás né. Só quero ver essa casinha. Olha Romildo, se for o que eu tô pensando mano, eu vou ter que deixar a PEC. Tô de bike ali ó. Pô, Nani descarregou o carro né. Nani descarregou. Fomos lá na casa buscar água e comida. E não, a minha casinha que ele falou. A área particular pelo jeito. Uma casinha, uma casinha mesmo. Ah, verdade, boa. Nossa, assombrada. Isso parece... Tem fantasma aposentável. Desativado. Olha ali ó. Estrutura desativada. Não passei não. Olha lá galera, estrutura desativada. Estrutura. Cara, essa casinha. Dá um zoom editor. Será que é o chão que vai afundar? Família, olha lá. Baixa o vídeo pra eu mostrar pra eles. Vamos ver se não vai empapuçar. Vai lá família. Nossa. Mano do céu. Deve ter uma história bonita aí né. Oh, deve ter. Se nós fosse um caçador de lenda, nós tivéssemos feito. Para a boca. Mano. Vai uma morrida aqui. Oh, o Jack é um cagão né velho. Não sei não, eu tô um bobo pra eu tô pro lado. Mano, não deve ser fino isso aqui. Meu, tolomo. Eu vou chegar. Olha ali mano, não parece que tem gente lá dentro? Caralho. Liga a luz da merda. Tá, tá ligado? Você acha que tá aliviando como? O que que é aquilo lá dentro, viado? O que que ele correu lá atrás? Tem alguém ali mesmo, será? Mano. Tem alguém lá atrás ali ó. Que diabo é aquilo ali, Romildo? É cano mano, é cano. Tá cano? Não é que sim. É cano? Vai ver se o Lázaro não tá ali. Vai lá ver. Lázaro manda cano? Vai lá que eu deixo no 4x4 aqui pra sair voando. Tá, eu vou lá ver. Eu também vou. Pacão, foda-se. Olha que canarada aqui velho. Pra que serve isso aí, Romildo? Você vai rodinha ali, planta aqui dentro aqui ó. Ah, e eles plantaram. É. Jogaram tudo aqui. Vamos aproveitar, será ainda? Não, é isso aí. Cara, que fofo aqui de mamãe. Ô Jack, traz a minha luz aí. Dentro da mochila, vou mostrar pra vocês a casa aqui galera. Mas já morou gente aqui né? Morou. As antigas. Será que alguém cuidava da floresta aqui? Jack, deixa tudo ligado. Só traz a luz. Olha aí galera, aqui atrás tem uma floresta. Tá vendo? E todas aquelas canas que vocês viram ali ó, foi plantinha. Vamos dizer que essas árvores aqui devem ter uns 8 anos. Há 8 anos atrás, eles plantaram e deixaram o resíduo aí, jogado. E isso aqui galera, é um plástico que vai ficar durante o ano né? Durante essa casa. Tipo, a casa vai se acabar e essa bosta aqui não né mano? Não. Verdade. Merda né? Não para pra... Ô Jack, vai descer ou não? Você quer que eu pegue uma internet na tua cabeça? Traz a luz. Ô Romildo. Mas, é de alguém essa casa aqui ou não? É da empresa. Achei que tava escuro, não tá escuro. Dá pra enxergar bem. Eu tô bem que eu era... Era de uma empresa né? Uhum. Mas, eu tô fazendo aqui, essa cara deles não agona. Fazendo morreu aí no fogo. E não dá pra não aproveitar essa casa? Tá né? Taca fogo. Deixa eu ver alguma coisa. Tem vespa aqui ó. Presta a luz aqui ó. Olha aqui galera ó. Quem não sabe isso aqui dá pra comer. Ah, pois é né mano? Loucura né? Tá doideira essa coisa, tá chovendo aqui dentro? Acho que sim. Ah, você é doido? Deu boa galera. Já mostrei pra vocês a casa. Olha só. Que sinistro que é aqui ó. Que bom que eu já conheci mano. Um viadinho querendo me assustar né? Ah, eu sou assustador. Se escondeu atrás da porta. Você viu? Deve ter que cobrar de cabelo aqui por baixo. Deve ter a aranha e cobra de cabelo aqui por baixo desse negócio. O que que tem aqui que é bosta do que é isso aí? Nós vamos levar lá pra dentro do carro. Nossa, eu pisei inteiro. Tá, vamos prosseguir a emissão? Vamos. Mas vamos ter que derrubar o andar. Vocês já desvendaram aqui, já viram? Ah, não tem nada. É uma casa abandonada. Mas é uma casa sinistra. Ó galera, eu tenho uma história no meu canal ali com uma vez. Eu fui lá pro Rio Grande do Sul e dormi dentro de uma casinha dessa aqui ó. Ó, pula aí pra ver. Não tem nada, não tem nada. Pode pular, pode pular. Nossa, que legal. Acabou a cabruta nova. Meu Deus, verdade. Tá louco. Vamos descer galera? É isso galera, vamos entrar pra dentro do carro. Casinha animal. Louca demais família. Encontramos no meio da floresta aqui ó. Tá embaixo. O que será que o animalzinho tá fazendo? Olha lá, meu Deus, tá fazendo cagada ali cara. Vai tacar fogo um bagulho lá? O que é isso? Uia cara! Bom família, estamos chegando já aqui. Vamos ver se nós vamos botar na reduzida aqui. Pra não ficar. Contração desligada. Vai melhor. Vai ou não vai, né? Escolhe. Agora, pra cá. Pai de olho rapaz, eu não estou, tá? Eu não tô enxergando. E agora nós entramos no meio da floresta aqui família. Deixa eu ligar o relizão aqui. Que se não é essa. Pera aí. Aqui agora. Isso. Opa, um pau aqui. Ô Jack, desce ali e tira aquele pedaço de pau ali pra mim. Mas pega aqui, ó. Onde? Tá, então vai ter que ir a pé pra ver pra mim, mano. Ou nós acertamos no topo. É, ou tem uns buracos. Sacou? Porque, mano, alguém vai ter que... Alguém vai ter que descer do carro e ajudar aí. Eu não sabia que precisa descer aí, por aí, eu desço. Nossa, eu quase bati aqui. Eu quero ir pro meio, mas... É buraco de toco só. É, é buradeira. É, não é o risco, mano. É. Mas vai cair com esse trem aqui e não vai ficar. Hum, sai mais. Ou vai acertar o para-choque no toco. Eu ia descer aqui, Romildo, ó. Não, mas por aí não vai chegar lá, Jack. Vai por mim. É, verdade. Ali é mata fechada. Aqui eu sei porque eu conheço aquela árvore que tá lá. Tá bem na estrada aquela árvore lá. Se você conseguir sair do lado da cerca... Tá vendo aquela árvore que tá... Vai, 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 vai reto ali, ó. Família. Ah, olha só o que nós estamos entrando aqui, senhor. Vocês têm noção, família, do que nós estamos fazendo? Tem uma cobra ali já era. Eita, foi. Olha lá. Ó. Meu Deus do céu. Quebra-mato. Bora, bora. Ele mandou vir? Não tô entendendo. Ah, mandou, mandou. Mandou ir? Mãos livres, bora. Mano, eu acho que eu vou ficar sem o para-choque aqui, mano. E se alguém ver, né, Romildo, também vai. Tem que aguentar, né? É. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, bosta. É a primeira trilha oficial, não adianta, Gabriel. Não adianta. Nós estamos igual a um estilo com um trator aqui, né, velho? Olha a escuridão que é essa porra. Oh, viado, baixa essa árvore, hein? Gente, tô sofrendo, mano. Que escuridão que tá. Eu acho que não vai dar pra chegar até lá, não. Eu acho que é. Pra voltar daí. Não sei, mano. Não, vamos dar uns pulos, né? Voltar daí. Temos que fazer a frente, né, pra nós saber se vai dar certo. Cara, quando vocês quiserem ver esses tours aqui, ó, vai lá no... Ó, tá bom, cara aí. O Edson encheu nada no buraco, cara. Pô, tem o Edson, ó. Ei, tem facão ali, pô. Meu Deus do céu. Tem que desenhar pros moleque. Fala. Se vai sair reto, não vai sair na estrada, mas você viu que lá no meio tem um espinho fechado lá já também? E não dá pra não manobrar aqui, já vai pensando nisso? Pois é. Não tem como voltar? Derré. Derré também não sobe depois? Deixa eu ver lá depois. Você tá bom? Derré? Não sou bom, né? Eu vou lá na frente, naquele espinho lá, ver se tem uma saída pra lá. Se não, você nem desce aqui. Não, eu vou contigo. Mas aí, vai voltar, derré. Não, eu vou lá, eu vou analisar, porque você falando que dá, não sei se dá. Você vai ficar, Dick? Se eu não olhar, eu casar com o novo. Eu sou muito mal do coração. Deixa eu deixar tudo ligado aqui, família. Meu Deus do céu. Porém, que pareça, ainda não tá escuro, tá? Tá tudo no clário. Mano, aqui, o problema é que tá liso, tá? Isso aqui, mano, olha. Mano, bagulho louco, né? Isso aqui era meu sonho, viado, você acredita? Isso aqui era meu sonho, galera. Comprei pra isso mesmo, pra entrar e entrar e não poder ir. Fazer isso mesmo, né? É pra fazer isso, Jack. E, ó, em breve, mano, vai tá você também com a tua. Amém, vai ser. Sacou? Todos nós vai ter, mano. Só basta trabalhar, né, velho? Tem que trabalhar, meter a cara, né? Não cai, casaquinho novo, então não vou descer. Olha aqui, ó, tem uma árvore caída. Olha que trem bonito lá, galera. Parece o quê? Parece o sol, né, velho? Que insano nessa floresta. Caminhonete toda lá no fundo, ledzão ligado. É, rapaziada. Eu amo esse conteúdo, sério mesmo. Eu não desisto nunca, galera. Você é louco? Vocês vão ver sempre no canal esse tipo de rolê. Eu posso ter aqui, ó. Não sei. Joga lá em cima. 20 milhões de seguidores. Eu posso mudar. Fazer outras coisas. Mas esse rolê sempre vai ter, galera. E daqui pra melhor. Se hoje a gente já tá vindo de caminhonetão, aqui uns dias ainda vem... um helicóptero. Nossa, falei merda agora. Meu irmão tá pra lá, ó. Meu outro irmão foi nessa direção. E a gente tá tentando encontrar a estrada. Olha lá, já vem o Braia. Caramba, ó. Vem que vem, hein. Ó, quebrando o mato. Nossa. Ó, estralando tudo. Vê. Acendeu o channel, apagou tudo. Ó, vem bala. Volta pra trás, você aí. derrubou o caminho. Onde é? É, aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Depois eu desço aqui. Ó, a ideia é aqui, ó, Johnny. Ah, não. Não, a ideia é aqui, ó. Vem aqui. Espera aí. A ideia é tu fazer essa manobrinha, entrar aqui, ó. Fazer a manobra aqui, entrar aqui, isso. E entra aqui, ó. Já sai ali na estradinha, no chão pra ele. Vai ali pra tu ver. Vê. Vê. Tem que ter abastecido a caminhonete. Meu Deus, se acabar o azul vindo aqui, agora voou na frente. Se acabar o diesel ainda por cima. Nossa. Ela vai buscar lá em casa a pé. Mas o diesel é de boa, tem tratorinho no meio do mato. É, isso é verdade. Mano, não tá com medo disso. Se acabar, acabar, acabou. Não, não tá na reserva ainda. Reserva é grande. É, mano. Boa, família. Conseguimos descer. Vamos na estrada aqui, ó. Só que temos um problema muito grande. Tá acabando o diesel. Olha só, família. Conteirinho ali. Tá marcando 79 km de autonomia. Só que assim, a caminhonete tá, mano, familhão. E agora? Agora é... O pau vai catorar. Podem abandonar, né? Família, a gente fez o pior trajeto já, tá? Conseguimos chegar até nas... Essa aqui é a estrada principal. Que a gente sempre faz de mini moto. Por isso que eu digo, né, mano? A mini moto é... É um negócio abençoado, né? Nossa, mas a caminhonete aqui também é foda, né? Agora, eu só tô com medo de uma coisa. Se os moleques estiverem levando eu pra aquela rua lisa, que eu caí de mini moto uma vez, aí eu tô rascado. Ainda não sobe e não desce. E eu tô preocupado, galera, com essa... Essa porra ali, ó. Ela zerou o painel, ó. Olha ali, galera, combustível. Se nós voltar agora, é lucro. Ou ir descer a pé. Pra mostrar pra galera a casa lá. Vamos dar aquele pau, cara. Mas se acabar o diesel. Não tem, galera? Não é mentira minha. Dá um zoom de novo ali, ó, editor. Ó. Tá vendo ali, ó? Zero da autonomia. 73km de autonomia. Só que eu acho que isso não é 73km. É menos? É menos. Claro que é menos. Eu acho que é muito menos. Ainda mais se você colocar em reduzida, ele tá colocando no 4x2 a autonomia ali. Ah, não sei, mano. Aí você tá no 4x4 em reduzido. Eu sei que não tem nem mais avenida aqui, ó. Tá uns 15km. Colocar bem. 15km? Aí também não, né? Porque o carro ia falar... Na reduzida? Porque o carro ia falar 73, 77, então. No 4x2. Ah, não sei, mano. Eu tô andando normal. Eu tô andando normal, não tô? 4x4. Não sei. Não sei, eu só tô preocupado porque eu não sei nem eu, não tô me enfiando aqui. Mas isso é bom pra gente aprender, galera. Próxima vez eu tenho certeza que eu não vou entrar numa trilha dessa aqui sem combustível. Sacou? Tem as mini motos, tem que tá cheio, mas é a gasolina. Qualquer coisa eu toco esse carro, é a gasolina, mano. É a diesel, mas vai a gasolina? Mas, credo. Parece que a gente tá chegando na casa ou no lago. É, parece que é um lago. Será que é um lago? É. É, parece que é um lago. Parece. É uma casa, não sei. Nossa, isso é bom. A gente tá dando pra encher pau. Pra cá, pra cá, certeza? Não, não é, não é desse dão de provar, né? Não. Ah, se for pesado, nós estamos fingindo. Não, é aqui, vai pra mim aqui. É, o lago ali, ó. Ah, então fechou. Vambora. Nossa, tô vendo daqui já. Tão vendo? Que lindo, mano. Caramba, que lagão. Olha lá, família. Imagina se eu vendo que tinha cá, cara. É, é. Não pode freio ali. Não, aqui tá de boa, ô, Jack. Eu sou boleia, cara. É, tô vendo? É, patrão, mano, eu nunca imaginei que ia chegar de 4x4 aqui. Porque tem seca, tem tudo, né, mano? Nossa, mano, que mal assombrado aqui. Aqui é. Tá, pra lá. Pra lá é a casinha. Tá ali. Deixa eu ver o negócio aqui. Aí, galera. Nossa, dá pra pescar dentro do carro aqui. Isso que eu digo, né, mano? Tempo bom, o drone funcionando, dá pra vir com o dronezinho. Aí, galera, estamos chegando aqui já. Tá com o Edson? Aqui nós estamos abrindo no peito, família. Pra lá bater de frente com a casinha lá. Não sei que não tem nenhum topo, porque senão o para-choque vai ficar. Olha, eu tô abrindo no peito aqui, mano. Essa caminhonete aqui foi feita pra isso, cara. O antigo drone dela se ver esse vídeo. Ixi, mano, eu tô sentindo em baixo arregaçando. Quero um pouco. Meu Deus do céu. Mas é isso. Não importa que, assim, ó. Chegamos no nosso objetivo. Tá ligado? Tomara que nós consigamos voltar, né, família? Sem o diesel, vocês não vão muito longe. Vai lá, casinha lá. Nossa, que da hora. Tá bom, hein? Olha lá, família, ó. Chegamos no nosso objetivo. Mano, tô de cara, tá, família? Primeira trilha oficial. Na verdade, não é a primeira, mas... Aqui já é a terceira, filho. A gente foi lá nos trens aquele dia lá. Meu Deus. Que insano, mano. Olha lá, família. Nossa. Já pensou, Romilson? Chegando nesse lugar que nós estamos de 4x4 aqui, ó. Já não chega, né? De frente. Ah, mas chegou hoje, pô. Chegou hoje, né? De carona, mas daí você vai vir que é sua, né, velho? Que é a minha. Bom, a gente não... Acho que não vale a pena nós ir até lá nadando. Já sofremos demais. E se nós for, além de nós começar a entrar hipotermia, por causa do frio, nós podemos ficar sem diesel e aí você não vai precisar de caminhar. Noite é mais complicado, né? Já tá noitecendo, né? Então é melhor não é pinar, né? Vamos só mostrar a represa pra galera ali, já era? É, vamos. Começou a escurecer demais, família. Estamos chegando aqui na represa. Pra quem não viu esse vídeo que eu vim aqui na represa de Minimoto, faltam uns dias atrás aí, pesquisa aí. Mano, faz um turbo no canal aí. Essa é a represa, família. Nós queríamos chegar de 4x4. Tá caindo bastante água. Olha só como é que tá a neblina pra lá. Cara. Tá bonito. É louco. Muito fofo. Vale muito a pena, galera, o rolê. Valeu a pena, né? Pra nós. Agora o certo é voltar. Olha o escuredão que tá aí, filho. Não enxerga mais nada. Voltar, né, Romildo? Vai. Voltar antes que nós... É o certo vai voltar, né? Se lasque um pouco. É, porque nós vai se lascar, vai. Vamos voltar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Primeira trilha, ou terceira já, oficial, né? E vamos fazer muito mais. A próxima a gente vai fazer lá na Serra do Rio do Arrasto. É sensação demais. Vamos gravar pra vocês. Não esquece. Deixa o like. Se inscreve no canal. Se acontecer alguma coisa aí na volta, eu filmo pra vocês. Acabar o diesel, alguma coisa. Mas eu vou encerrar esse vídeo que eu tô exalto, filho. Vai lá, valeu. Fui. Fui.